Salve, galera, pra quem não me conhece, quem que é eu? Fala pra ele quem que é eu. O que é isso? Rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Matheus Caminhoneiro. Ah, tá. Siga meu bem. Rapaziada, você já apresentou a nossa caminhonfres? Já. Então hoje, o que que nós tá fazendo hoje? Minha primeira viagem, o vídeo de hoje? O que que é o vídeo de hoje? Tá ansioso? E assim, rapaziada, meu pai não é um youtuber, nós é parceiro, mas meu pai não é um youtuber que fala assim, hoje o vídeo é esse, tá ligado? Meu pai chega em mim e segue os bons, tá ligado? Vai trabalhar. Eu nem sei o que que tá acontecendo. E esse caminhão aqui é o seguinte, vou contar a história pra vocês. Eu nem andei nesse caminhão aqui, meu pai me trouxe e falou, pai, ô Matheus, é a sua primeira viagem, eu não te treinei, porque aqui não tem como errar. Eu falei, ah, moleque, bom. Já tirou tudo, as tampas, tirou os granelheiros, é, mas o certo era você ter feito isso, né? Não eu. Mas eu ajudei. Não ajudou nada, cadê os granelheiros? Tirei tudo do granelheiro, ó. Tamo aqui, rapaziada, pra carregar. Olha lá. Rapaziada, eu esperei esse dia. Eu sei, velho. Já me deu sete dor de barriga, mas eu esperei muito por esse dia, velho. Já fui ali com os caminhoneiros ali, já me ensinaram as mães, os caras falaram que não tem segredo. É isso aí. Não vejo a hora de colocar um poeta de caminhoneiro ali. Esse caminhão vai deixar ele top, se Deus quiser. Amém. Rapaziada, essa é a primeira viagem do Matheus, vai ser o primeiro carregamento. Provavelmente ele vai gravar e eu vou soltar o caminhão na mão dele. E eu tô bem nervoso, tô preocupado, porque, queira ou não, é muito difícil pra mim. Que é uma arma, né? Que nem eu sempre falei pra você. Meu pai sempre me falou, tanto quanto o caminhão, quanto a moto, né, pai? É. É uma arma apontada pra sua cabeça. Você atira se você quiser. Você pode estar, se você andar devagar, se você cuidar, ela vai ficar ali, não vai te fazer mal nenhum. Mas se você querer desafiar ela, ela te mata, né, pai? Sempre falei isso aí pro Matheus. Sempre, sempre, sempre. O caminhão, rapaziada, grava isso pra vocês. Eu aprendi isso aí. Desde quando eu comecei a trabalhar com o caminhão, eu aprendi isso aí. Eu tô dando uma arma engatilhada na mão do Matheus. Ele se mata se ele quiser. Entendeu? Se você, se ele trabalhar certinho, cuidar, não fazer merda, ele vai ter... Mas, ó, não é, como é que é? Te desmascarando na frente dos seus inscritos. Não que isso seja o que ele queira. O que você fala? Me dá um caminhão. Não, é. Entendeu? Você vai dar um caminhão pra trabalhar. Meu pai quer que eu vá estudar também, né? Que nem todos os pais. Meu pai não me quer aqui, na verdade. Não mesmo. O meu pai, ele faz o esforço, ele paga. Eu tenho certeza que se eu falar pra ele, qual? Pai, eu quero... Eu vou arrumar um serviço, eu quero 124 pra eu ficar passeando lá. Eu tenho certeza que ele aceita pra não ter que me ver na estrada, né, pai? É verdade. Mas eu quero. É isso que eu quero. Então, que nem eu falo, né? Não adianta querer tirar da cabeça. É sonho, é uma coisa que... Eu sou caminhoneiro, meu pai era caminhoneiro. Então, não tem como tirar isso aí da cabeça dele. Eu sempre falei. Falei, ó, mano, estuda, velho. O pai paga seus estudos. Eu quero que você estuda, cara. Falei, ó, velho. O senhor não tem muito exemplo pra me dar. Então... O que eu quero é seguir a vida que o senhor leva, velho. Então, tô aqui, cara. Meu pai falou engenheiro, entendi caminhoneiro. O caminhão tá aí, tá entregue na sua mão. Deus abençoe você, mano. Amém. Isso aí pra mim é um orgulho muito grande. Pra mim... Ó, ver você empinando, sendo o melhor no que você é. E hoje eu entregando um caminhão na sua mão, pra mim o orgulho é muito grande, tá ligado? E Deus abençoar, velho. Da gente realizar o sonho de estar rodando junto. Não precisa chorar. Não. Então é isso, mano. É uma camisa do Dinão. Aí, Dinão, tamo junto, irmão. Aí, rapaziada, quem não conhece o canal do Dinão. É, rapaziada, tá chegando a hora aí. Nossa, daqui a um dia o Flogueiro vai pegar aí meu pai junto nas pistas. Tá cada dia mais perto. Tá longe, mas tá cada dia mais perto. Não sei se vai ser dois desse aqui. Não sei se vai pegar a experiência que esse aqui vai fazer com os dois sendo doze. Mas tá chegando o dia, pai. Tá chegando. Ó, esse caminhão aqui, cara, é falar pra você, foi comprado por acaso, cara. Eu levei o caminhão lá, porque eu tinha feito negócio com o Luciano na carreta. E o Matheus ia carregar pra São Paulo com a carreta, né? E esse caminhão era do Luciano, tava aqui na cidade. Aí o caminhão ficou, o 112 tá agregado lá com ele, fazendo São Paulo com baú. E o Matheus, por acaso, falou, ó, mano, você não tem um caminhão aí pra vir trabalhar? Eu queria começar com um truco e tal. Falou, tem? Vê que seu pai vai lá no teu lugar, fui lá e olhei o caminhão e gostei, cara. E ele nem sabia. Aí fiz negócio no caminhão, comprei o caminhão, procurando bastante, né, meu? Meu pai foi lá achando que a conversa ia ser, quanto que o Matheus quer ganhar? Mas na verdade a conversa vai ser, como que você quer pagar? É, é bem isso aí mesmo. Então, rapaziada, acompanha os próximos vídeos aí, eu vou estar com vocês. Eu acho que eu vou dar umas viagens com o Matheus, não sei se eu usar largo na mão dele, se eu vou junto. Ele não quer deixar eu, não. Ele quer que eu vou junto. Ah, tem que ser, né? Ah, eu se eu for seu, eu já meti o pau, velho. Eu confio em você. Eu sei. Meu pai é a primeira vez que... Eu lembro, velho. Nossa, eu lembro, acho que meu pai vinha do baú, acho que ele me trazia a boca de 200 reais de murreda, lembra? Era. Eu lembro, meu pai saiu de casa e falou, ô pai, eu tô ali em Arapongas, vê o serviço. Aí depois, depois, meu Juninho tá demorando, daqui a pouco ele ligou, ô pai, onde que vira aqui? Tô aqui no Mato Grosso, meu pai, meu vô falou, meu filho do céu, você não foi em Arapongas ver o serviço? O que você tá fazendo aí? Vem pra casa, moleque. Foi mesmo. Desse jeito. Acho que o cara falou assim, a chave tá aqui, ó, vai embora. Ele louco, por causa do serviço, ele não vai falar, não, eu vou ali falar com a minha mãe primeiro. Entrou dentro do caminhão e foi. Acho que ele levou nem embora, você levou nem escorre de dente. Foi mesmo. Rapaziada, um dia eu vou fazer um vídeo só sobre isso aí. Eu vou lá, vou lá, vou conversar com o cara, esse cara é amigo do meu pai. Amigo do meu pai. Meu pai falou assim, ó, vai lá, conversa com ele, que provavelmente ele vai te dar uma oportunidade. O Matheus era pequenininho, ele era pequenininho, tá com 23, devia ter uns 5, 6 anos. Aí, beleza, fui lá pra ver o caminhão, conversei com o cara, falei, ó, eu sou filho do Zé lá e tal. Meu pai falou que você tem um caminhão aí, pode me dar uma oportunidade e tal. Falei, não tem, vamos dar uma volta. Aí peguei e dei uma volta, eu sempre tava com o meu pai. Na época eu já dirigia bem. Falei, ó, eu tenho uma viagem aqui, mas é meio longe. Lagoa da Prata, Minas Gerais. Falei, beleza. Aí ele fez um mapa pra mim. Aí eu montei no caminhão, rodei a noite inteira já, de cara. Carregado de sofá, pau torou. Cheguei lá de manhãzinha cedo, rodei direto, direto. Aí eu liguei pro meu pai, cedo. Falei, ó, pai, tudo bem? Falei, onde você tá, velho? O que você tá fazendo? Onde você tá? Falei, ó, tô aqui no Lagoa da Prata, Minas Gerais. Não é possível. Vou ligar pro Osmar. Aí desligou o telefone na minha cara. Gostou não? Não, não, ele não acreditou, velho. Aí ele ligou pra mim de novo. Falei, meu Deus, o que você tá fazendo aí? Eu falei, ó, pai, é o seguinte, velho. Já descarreguei aqui. Como é que eu faço pra ir pra São Paulo? Meu pai me explicou pelo celular, velho. Fui perguntando. Alguma dúvida, eu ligava pra ele. Meu pai, tudo que eu aprendi. Hoje você tem GPS, velho. Hoje você tá no céu. Eu não. Eu ligava pro meu pai. Ó, pai, eu tô aqui em tal lugar e é assim, assim. Como é que eu faço? Meu pai foi explicando, foi explicando. E eu cheguei lá pra carregar. Carreguei de São Paulo. São Paulo eu carreguei pra Londrina. Pra... Nova Andradina. Carreguei pra Nova Andradina. Deu um giro, velho. Uma semana na estrada. Meu primeiro rolê. Eu acho que é por causa dessa época aí que eu gosto tanto de ser endoso. Porque eu acho que toda viagem você trazia um daquele de madeira, né? É, lembra? Toda viagem que eu chegava eu ganhava bem, cara. É um moleque que tinha porra nenhuma. Não esquentava a cabeça com nada. E não tinha gasto. Morava com minha mãe, né? Motoboy. Arrumou um serviço de carreta. Começou a ganhar três vezes mais. De motoboy eu fui trabalhar com carreta, baú. Imagina, cara. Se eu tivesse canal naquela época, hein? Primeira viagem com baú de 18 metros. Sozinho. Mas é isso, rapaziada. Obrigado pelo carinho. A gente vai fazer... Acompanha lá no canal do Matheus. Vou voltar a gravar, hein? Ele vai gravar, indo lá, entrando. Porque eu não vou poder entrar com ele. E na hora que ele entrar também eu quero ver quem me segura. Eu vou vazar embora. Você se vira aí. Beleza? Ele vai gravar os vídeos lá no canal dele. Ele vai mostrar ele entrando, carregando, fazendo tudo bonitinho pra vocês aí. Beleza? Vai lá no canal dele lá que vai ter vídeo. Tamo junto aí. É nóis. Fui.